Tá filmando? Tá bacana? Oi pessoal, bom dia! Quero mostrar a vocês aqui a a patriarca, a matriarca, melhor falando é a galinha, matriarca aqui ó, galinha de mais de 20 anos pode ter certeza, ela tem mais de 20 anos essa galinha entendeu? pode ter certeza disso, só na minha mão tem mais de 10 já veio de outras colcheiras a galinha é velha, aí ó, as qualidades tirou muito pinto já, agora entendeu? o destino dela é falar com com Zana Bilad ela vai falar com Zana Bilad e no tempo ela liguei entendeu? é nóis, quero registrar ela aqui ó entendeu? um abraço pra você que tá assistindo nossos vídeos eu quero dizer a vocês o seguinte é... eu não ligo quando me chamam de pré-á que pré-á é até um bichinho bonito, né? pré-á é um bichinho bonito entendeu? então eu não ligo pra isso você que assiste meus vídeos, gosta dos meus vídeos quer dizer, você que eu faço vídeo assim é... coisa momentânea entendeu? e de repente eu não organizo vídeo não quero falar de especialidade cada canal tem seu criador seu administrador, né? então tem os canais lá do Galo Fino do Galo do Sul que ele é organizado um cara humilde pá, direitinho conversa, explica pá, bacana ele é o canal dele tem o canal do Grilo meu amigo velho lá de São Paulo que ele mostra os gatos de qualidade dele o lourinho, etc e tal, né? os gatos dele os bode tem o canal do... do meu amigo Pintados Combatentes que ele gosta de mostrar os pintados dele pá, mostrar a cocheira mas o canal é um canal tem o Zé Bogó que gosta de falar e parece que é parente do... do... caneta azul mas é nóis e eu sou esse loucão aí que você conhece eu me sinto feliz de estar aqui presente botar um vídeo no YouTube e ser bem visualizado né? espero que vocês mandem seu joinha, né? clica aí no joinha como sempre compartilhe faça seus comentários é bom demais um abraço pra você que assiste meu canal os vídeos do meu canal tô mostrando hoje pra você aqui nesse dia maravilhoso essa galinha um abraço pro mestre Maurício mestre Maurício lá do Santa Maria meu camarada é nóis mestre Maurício meu filho Arnold todo o pessoal do grupo todo o pessoal que assiste nosso canal como já vem falando entendeu? e vamos que vamos entendeu? todo mundo tá aí, ó olha que coisa linda né? não tem pra ninguém entendeu? meu amor já deve tá cansada de segurar o celular não é meu amor? um abraço pra todos os criadores todos os preservadores da raça combatente entendeu? e vamos que vamos vamos viver pessoal você que é humilde que não entende muito das coisas né? pra não esquecer um abraço pro meu amigo Gilvão Fuarque pernambucano meu amigo Criatório Vieira é nóis olha todos os criadores os humildes aquelas cocheiras enormes bonitas entendeu? é pra quem tem dinheiro os caras não sei o que acontece tem dinheiro gosta e tá lá e nós que somos humilde vamos criar do nosso jeito vamos fazer aquilo que a gente quer do jeito que a gente pode procurar se organizar né? procurar fazer as coisas bonitinhas cuidar dos bichinhos como diz meu velho amigo Zé Bogó ele diz que o que vale não é a cocheira o que vale é a galinha e o galo se o galo estiver bem tratado e for o galo bom de raça a galinha boa é o que vale cocheira bonita meu filho é só como o cara que por exemplo que mora na favela e o outro que mora em apartamento de luxo qual é o melhor dos dois? nenhum todos são iguais o que vale é a mente da pessoa né? quero mandar um abraço pra todos vocês dizer que o sol tá maravilhoso hoje meu amor e eu tô muito feliz olha que coisa linda tá ali o pimenta o galeguinho ali ó tá vendo? olha lá não tem pra ninguém entendeu? vamos fechar esse vídeo aqui tem quantos minutos aí minha quietinha? quatro, cinco minutos só cinco? eu quero fazer vídeo de meia hora só falando com meus amigos aí se prepara aí você sempre eu esqueço alguma coisa mas se eu esquecer depois eu vou passar pro outro vídeo um abraço mais uma vez e vamos que vamos olha lá vai lá pra vocês Vamos lá.